Voltamos com mais um vídeo né pessoal Bom Essa aqui é a mesma empresa que fez aquele Element vs Monsters É... Esse aqui Também o sistema tem que estar atualizado Foram os dois únicos jogos que eu tive que atualizar o sistema Bom, atualizei Mudou Um troço meio mais estiloso Talvez, não sei muito bem Aqui que mudou Acho... Vou ver que esse jogo... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que nós temos a mais aqui pra falar? O Gostininho meio que voou um pouquinho. E meio que nós já percorremos 200 metros, né? E meio que eu enfiei a cara do Gostininho ali na bunda daquele bicho escroto, né? Enfiei outra vez, né? Que eu meio que não entendi como é que essa porra... Ah, tá. Entendi que o bicho voa. Isso eu já entendi. Isso eu já entendi como isso é possível, né? Eu até que fui bem, eu acho, né? New Records... É, acho que eu até que fui bem, né? Comparado que eu não entendi muito a ideia do jogo, né? New Odessa... Deixa uns... Deixa aparecer os comentários. Esquento não. Odessa... E... 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 Fala, o pessoal. E... Obrigado.